Deixa eu até explicar, eu não vou conversar com vocês hoje de uma maneira extremamente técnica, não é esse o caso, eu não sou um cientista disso, mas eu vou conversar com vocês a respeito de como que as experiências das pessoas vão ser influenciadas pela nova onda de dispositivos conectados, que a gente chama de coisa, então as coisas, então a gente vai conversar como que a gente se conversa com as coisas e as coisas conversam com a gente ou não, porque as coisas também conversam entre as coisas e a gente está passando por uma revolução grande relacionada a isso, vou fazer uma breve apresentação, eu sou o Daniel, eu trabalho com design aqui em Campinas faz 20 e pouquinhos anos e eu trabalho com um tipo de design específico chamado design de interação, algumas pessoas hoje às vezes chamam isso de wax design, eu não chamo, eu continuo chamando design de interação, então eu sou um designer de interação e eu trabalho atuando principalmente na reforma de sistemas B2B, então alguém tem um sistema B2B usado por colaboradores e não usuários e eu arrumo isso para os colaboradores, então em Campinas eu tenho a Wizen, que está passando por uma reformulação visual agora, próximo slide, próxima apresentação do Daniel vai ter outra Wizen agora, vai ser muito legal e eu contei o UX Now que é um canal sobre experiência do usuário, quem aqui assina o canal, só para saber quantos vão assinar depois de hoje, muito obrigado viu gente, ah eu conto com a assinatura dos que não assinaram para a gente ir para os 19 mil, então agora rumo aos 19 mil, rumo aos 20, fala que 19 mil eu não vou nem contar, pula, direto para os 20 mil que é mais legal e no o UX Now vai fazer três anos agora, acho que 4 de agosto, uma coisa assim, e também está indo para quase 100 vídeos, eu tenho procurado fazer mais vídeos a respeito de experiência do usuário e mais lives para pessoas que são, que já estão na área, estão passando por processos de migração, designers que estão passando por processos de migração, mas normalmente a maior parte do público é o público para ver eu falando o que é o UX, que é o vídeo mais acessado, então é um vídeo que tem 55 mil pessoas viram o vídeo, o que é UX, se alguém pergunta para o Google o que é UX, eu que respondo, isso aí o negócio está muito louco, então é só para alinhar, todos vocês sabem o que é UX, só porque pode ser que algumas pessoas não saibam, então todos têm mais ou menos um conhecimento do que é UX, a frase que eu mais gosto de UX é uma frase do Garrett, estava no meu wallpaper agora há pouco, sempre, adoro essa frase, e UX é uma capacidade que uma vez que a gente adquire, a gente não consegue se livrar dela, é bom e é mal, todo mundo que trabalha com UX trabalha com um fardo diferente do que as pessoas que não trabalham, então a gente começa a ser mais chato, o tema é chato, mais minucioso, mais detalhista, etc, porque a gente está envolvido num universo onde pequenas coisinhas sutis, numa experiência, fazem um produto valer 100 milhões ou valer zero, então assim é uma coisa sutil às vezes de, ah, veio numa caixinha ou não veio numa caixinha, e você fala, ah, o que importava a caixinha? Importava, então a gente começa a pensar, por que que não tinha uma caixinha nesse momento aqui, por que que isso é assim, por que que isso não é assim? Então o nosso pai de todos, com relação ao UX, é um camarada chamado Donald Norman, que está com mais de 80 anos, ele está com 80 anos, e ele tem várias frases a respeito de design, ele é um designer e não é um designer ao mesmo tempo, assim como grande parte dos designers, são designers, e não somos, somos e não somos designers, e ficamos procurando chancela universitária para dizer que a gente é designer às vezes, já sendo designer, então, é, e o Norman disse que para você poder se comunicar com alguém bem, isso é o papel, tipo, do número um do design, a gente precisa conhecer quem é essa pessoa, então a gente precisa ter um conhecimento de quem é, que é o meu público, quem é que consome o meu produto, para eu poder conversar direito com essa pessoa, então, é, dito isso, quem aqui é designer? Quem aqui não é designer? Quem aqui não é designer é o quê? Que a pergunta é sempre, o que vocês são os não designers? O que que você é? Turismo e consultoria, é um designer de experiências de viagem, por exemplo, porque tudo é um designer, né, no final das contas, mas então assim, o Norman até diz isso, e os designers às vezes se ofendem, que todo mundo é designer, então, enfim, assim, e o Norman tem vários livros a respeito de design, alguns mais comuns, como o design do dia a dia, alguns menos comuns, como o design do futuro. O que eu vou conversar hoje tem mais relação com o livro design do futuro, então, no design do futuro, o Norman fala a respeito de inteligências artificiais e como que no futuro a gente vai ter relações complexas com inteligências artificiais. Inclusive, o Norman, ele fala que existem dois tipos de inteligência artificial, ele diz que existem inteligências que são automatizadoras de coisas, então são inteligências que automatizam o que a gente faz e tem inteligências que são aumentadoras, que aumentam os nossos superpoderes. Então, normalmente, a gente trabalha vendo muita coisa a respeito de inteligências artificiais que automatizam e que fazem a gente ter um desespero de ah, eu vou perder meu emprego porque alguém vai automatizar o meu processo e eu vou ser mandado embora porque o processo foi automatizado inteiro. E, na verdade, tem uma série de outras inteligências que só aumentam os nossos poderes. Então, os nossos poderes, às vezes, como seres humanos, são fracassados em muitas coisas. Tipo, a gente não é capaz de decorar números muito grandes, por exemplo, a gente não é capaz de carregar caixas muito grandes, a gente não é capaz de respirar debaixo d'água, tipo, só o Aquaman consegue. Então, a gente tem uma série de problemas que, às vezes, outras inteligências podem nos ajudar. O Norman fala algumas coisas interessantes a respeito de carros inteligentes. Isso também é um dos assuntos, porque é um carro inteligente que navega na internet, muda muito a indústria do automóvel inteira. E o Norman tem, ultimamente, basicamente sendo um consultor na área desse tipo de problema. Por curiosidade, ele fala uma coisa muito interessante nesse livro, que é a respeito do porquê que as pessoas dirigem os carros, porquê que você dirige um carro ainda hoje, e será que daqui a 10 anos a gente vai dirigir um carro, daqui a 15 ou 20, e ele faz um paralelo parecido com porquê que as pessoas andam a cavalo ainda. E, ué, tem gente que anda a cavalo, não sei aqui quem é de americana, e americana anda a cavalo, sei lá, não anda a cavalo. Brincadeira, mas tem uma placa lá, não ande de cavalo em cima da ponte. Então, assim, a gente anda de cavalo, mas a gente não anda, andar a cavalo não é o nosso dia a dia. Andar a cavalo é o dia a dia de algumas pessoas, você trabalha no campo, você trabalha com agronegócio, o cara anda com cavalo, e é capaz de você ter que ter um chip na ponte do cavalo, porque é um cavalo, mas e aí? Mas é um cavalo, e tem que estar chipado também, tem que, na internet, saber que o cavalo existe. E ele disse que no futuro, talvez, andar de carro seja igual andar a cavalo. Você vai num Aras de andar de carro, e lá você aluga um carro por hora, pra ficar dando rolê com o carro, porque você acha isso legal. Então, é um mundo complexo, onde a gente vai ter convivência com múltiplos tipos de tecnologia, e de pessoas, e grupos de pessoas, grupos que querem ser substituídos, ou grupos que não querem, grupos que querem esse superpoder, grupos que não querem. Eu sempre quero esse superpoder, eu não sou o tipo de pessoa que eu quero que alguém ponha um chip em mim, porque eu não tomo nem vacina, morro de medo de agulha, tudo que eu não quero é que alguém ponha um chip em mim. Então, mas se for um relógio, aí pra mim tá tudo bem, tanto que não me abra, pode fazer o que quiser. O Norman é dono de uma ideia, assim, dono não, é um dos pais de uma ideia, chamada Design Centrado no Usuário. Então, o Design Centrado no Usuário, cujo slide, todos vocês aqui já viram esse slide meu em múltiplas palestras, que é alguém que já viu qualquer palestra minha, tem sempre o mesmo slide, que eu adoro pensar a respeito do que é Design Centrado no Usuário, mas o Design Centrado no Usuário é tipo um tipo de design, é um jeitão de fazer design, a gente pode chamar de abordagem, então é um jeito da gente resolver problemas de design, colocando usuários como protagonistas de uma história. Então, assim, ah, eu quero fazer as coisas por causa de um protagonismo humano. Se eu falar protagonismo humano na era digital, tem que pagar o Rodrigo Jafredo. Então, aí eu não vou falar, porque é dele o nome lá. Mas, basicamente, a gente protagoniza as experiências humanas. Tá bom, mas por que que isso é importante? Se a gente tá falando das coisas estarem conectadas na internet e as coisas são feitas por grupos de engenheiros que tão estudando ali uma tecnologia nova, louca, tipo um óculos que a gente tava falando agora há pouco, e talvez não parem pra pensar em qual o impacto disso para os seres humanos todos que tão ali. Então, às vezes, a gente é adorador da tecnologia. Então, a gente fala, ah, eu quero fazer as coisas por causa da tecnologia. A tecnologia, pra mim, é o fator e não as pessoas. Isso daí é problemático, porque vai ter gente que vai ter mais casos de Alzheimer por causa da tecnologia, vai ter gente que vai ter mais casos de Parkinson por causa da tecnologia, mais ansiedade por causa da tecnologia, mais carência afetiva por causa da tecnologia, e assim vai. Então, a gente tem uma reviravolta de coisas que a gente não tá acostumado. E quando a gente tem um controle, porque a gente tem um pseudo controle disso, a gente ainda se sente na segurança de falar, ah, eu vou fazer um detox tecnológico, e vou, hoje, a partir das oito, desligar o meu celular, e tá tudo bem, e eu só vou ligar de novo ele amanhã às oito. Então, porque é um negócio bizarro, porque ninguém tinha que fazer uma regra, você não vai ligar mais sua geladeira a partir de tal hora, porque você tá viciado em geladeira. Então, assim, a gente tem um problema cada vez maior, e cada vez maior mesmo. Isso aqui, lógico, não dá pra vocês verem esse gráfico aqui, que é um gráfico que babaca põe em palestra, porque não dá pra ler os números, mas aqui é só um gráfico mostrando a quantidade de coisas, e lógico, o Daniel botou um contraste, que eu não tô vendo o contraste da palavra dispositivos ali, me desculpem. É porque, de lado, tá tudo branco a minha tela, estou vendo aqui, mas que mostra a quantidade de dispositivos que a gente tem conectado na internet, e como isso aumenta. Então, o número maior que tem ali diz que em 2020 a gente vai ter 20 milhões, sei lá quantos mil, mas é o dobro do que tinha no ano passado, e vai ser cada vez mais. Aí eu vou fazer uma pergunta cretina pra vocês. Na casa de vocês, quantas coisas vocês acham que tem conectado na internet? Quantas coisas tem? Vou dar até uma dica. Os caras chamam de smart as coisas que eles conectam na internet. Pra não dizer que tá conectado na internet, chama smart algo. Smart A ou Smart B. Então, quantas coisas vocês acham que vocês têm? Quantas coisas? Tipo, uma? Minha TV, fora meu computador, minha TV. Você tem alguma outra coisa diferente? Fora TV? O videogame, meu videogame tá na internet, minha TV tá na internet, esse meu relógio tá na internet, celular, iPad. Quando eu entro no meu roteador e vejo o que que tá conectado, eu às vezes fico me perguntando, o que que é esse bagulho conectado com o nome chinês? Aí tem um negócio lá, Raichon. Eu falo, o que é Raichon? Por que que ele tá levando 20 giga, meu? Aí você vai lá, ah, é o nome do chip do Playstation, por exemplo, que às vezes passou desconfigurado pelo roteador. Eu tenho câmera de segurança na minha casa, que é conectada na internet, eu posso ver as câmeras da minha casa daqui. Eu tenho, sei lá, videogame, câmera, lâmpada. Eu tenho pelo menos duas lâmpadas em casa que estão conectadas na internet, e que eu posso acender daqui, trocar a cor daqui se eu quiser. Eu não faço isso pra Flávia, se eu for fazer ela, fala, você nunca vai fazer isso comigo sozinha em casa, porque senão eu vou achar que tem um espírito dentro dessa casa que trocou a cor da lâmpada. Então, assim, eu não faço, mas eu tenho um projetor que tá conectado na internet, eu tenho um monte de dispositivo conectado na internet. Eu tenho uma máquina de lavar que até tá desenhada ali, que ela não tá conectada na internet, mas ela é capaz de falar com a internet se ela tiver um problema. E foi assim que o vendedor vendeu ela pra mim. Ele tava me vendendo a máquina, ele falou assim, ah, se essa máquina tiver um problema, você aperta esse botão aqui, ela faz uma série de barulhos, você pega com o celular os barulhos e manda direto pra assistência técnica e ela reconhece qual é o problema pela conectividade. Eu falei, ah, me dá essa máquina, eu não quero nem saber. Vou ficar torcendo pra um dia ela quebrar e ainda tá certo esse protocolo. Porque é uma máquina que talvez dure seis anos, talvez dez, e talvez essa ideia que o cara teve de que eu vou pegar o celular e ela vai falar pro meu celular qual é o problema, isso é uma ideia idiota daqui a cinco anos, porque talvez ninguém tenha um celular, isso é estúpido isso. Mas mesmo assim eu acreditei no cara e comprei, nunca quebrou, mas ela faz um monte de barulhinho super simpático, que eu acho muito bacana. e eu entendo que esse barulhinho meio R2, D2, assim, dela faz com que eu possa, sei lá, eventualmente conectar ela na internet, nem que seja fazendo igual modem, mas tudo bem, ela faz. Então, teoricamente, eu poderia. E assim como a minha máquina faz isso, algumas máquinas de lavar podem lavar a roupa remotamente. Então, eu poderia acionar uma máquina para lavar remotamente a roupa pra mim. Mas ela ainda não lava, passa, põe na gaveta pra mim ainda. Ainda. Então, talvez ela faça no futuro. Mas é importante que assim, como a gente é adepto de querer... Eu não sei se a gente, eu sou adepto de coisas novas. Quando o cara vai lá e inventa um badulac novo qualquer, eu compro, eu sou o que eles chamam de ilha adopter de alguma coisa. Eu vou lá e compro. Eu posso comprar? Eu vou comprar. Eu vou jogar fora? Vou. Eu tinha uma comunidade no Irkut dizendo, Daniel, só compra merda? Tenho. Tá lá, a comunidade tava lá. Porque o cara lançou, eu falo, eu quero esse bagulho aí. Aí eu vou, eu fico frustradíssimo, frustradíssimo. Falo, nossa, que decepção. Que chance que tiveram e que o bagulho deu errado. E quando eu vou ilustrar alguma coisa disso, eu vou lá e pesquiso o Quick Start, coisas novas que os caras lançaram e que poderiam ser um sucesso conectado na internet. Porque, pô, tem coisas que poderiam ser muito legais conectadas. Ah, o meu Kindle tá conectado na internet também. Kindle. Então, do lado da minha cama tem três coisas conectadas na internet. Tem um iPad, um Galaxy Note, que tá sempre desligado porque a bateria dele gasta muito. Um Kindle. Do outro lado tem celular, TV. A JBL não conecta na internet. Um monte de coisa. Ah, o Chromecast conecta na internet. Isso daqui era um objeto que eu achei genial quando eu vi. Chama Oli. E é um abajur conectado na internet. Então, esse abajur conectado na internet, ele responde várias coisas boas que o design precisa que responda. Eu preciso pra ter um objeto conectado na internet que ele tenha energia elétrica, possivelmente. Então, pô, é difícil o cara falar eu vou criar uma rede de dispositivos não conectado na internet. Então, a primeira vez que eu vi uma lâmpada conectada na internet, eu falei, meu, é genial. O cara tá, além de tudo, eu não preciso ter uma tomada de três pinos, sei lá o quê. Eu conecto no bocal padrão da lâmpada. E aí, com aquele bocal padrão da lâmpada, eu tô conectado na internet. Eu aperto um botão na lâmpada, não sei como, e eu tô com a lâmpada na internet. Então, esse abajur, ele fica perto da internet e ele fala. Então, ele pode falar comigo. Eu poderia falar pra ele, ah, abajur, vai chover hoje? E o abajur falar, sim, ou não. Ou trocar a cor, ou nem perguntar, ou ele só acender. E ele tem a versão grande e tem a versão pequena, que pode ficar do lado da cama do cara. Então, eu ponho ali no criado mudo, ali na cabeceira, um abajur pequeno conectado na internet. Então, ele tem, realmente, a possibilidade de fazer coisas pra mim logo de cara. Existe um conceito, hoje em dia, hoje em dia não, já é mais antigo, talvez tenha uns 10 anos, chamado de interface calma. Não sei quem já ouviu falar em interfaces calmas, mas no mundo de angústia muito grande, de ansiedade, as pessoas tentam procurar como é que eu faço uma interface mais calma, que fale pra pessoa, vai chover, mas sem um grande alarde. Então, sem eu fazer um alarde gigante, esse abajur, por exemplo, poderia ficar com um azul diferente quando vai chover, igual aqueles galinhos portugueses de chuva. Então, ele podia ter um desse, é eletrônico também. Então, ele pode trocar de cor só pra falar, vai chover. E eu falar, hum, vai chover. Ele não precisa fazer um sadalhaço pra dizer que vai chover, ele pode só trocar de cor e dizer que vai chover. Ele pode fazer um som, ou ter um tipo de pulsar diferente pra dizer que vai chover. Então, essas coisas todas são conflitantes, porque se a pessoa fala que ele vai fazer uma interface calma, a interface calma talvez não crie o vício que os designers querem e que as interfaces tenham. Ué, já que ela é calma, como é que eu vou ficar o dia inteiro olhando pra uma interface calma? Eu não quero, eu quero uma interface neurótica. Eu quero uma interface que pisca uma notificação quando deu alguma coisa errada. Eu quero uma interface que estimule a pessoa a usar mais, até o modo de quebrar aquilo lá e eu tenho que comprar outra. Então, quando as pessoas fazem ecologicamente sustentável o mundo e pensam, ah, vou fazer uma interface mais calma, ou um ambiente mais calmo, ou que todas essas lâmpadas que estivessem à nossa volta estivessem conectadas na internet de maneira mais calma, eu posso realmente fazer o mundo, de repente, melhor para as pessoas através do design. Na prática, não é muito isso que acontece. Na prática, se vocês fizerem uma pesquisa mesmo de objetos conectados na internet, vocês vão achar o lixo do lixo. A esteira conectada na internet. Por quê? Ah, que é quando você corre, ele avisa os seus amigos e cria uma competição entre você e seus amigos para ver quem correu mais. Legal? Então, essas coisas todas existem. Vão continuar existindo, a gente vai passar por... muito mais. E a gente vai falar sobre isso hoje de duas maneiras. mas eu preciso muito d'orgas. Não. Preciso muito da imaginação de vocês para fazer isso daí que a gente vai conversar. Então, a gente vai conversar a respeito do que é ter uma cozinha inteligente no futuro. Então, a gente vai falar sobre uma cozinha inteligente no futuro. Então, eu quero que vocês imaginem a seguinte coisa. Você tem que imaginar que você foi na Etna e você comprou o Oster Wi-Fi. E você... Deixa eu só botar meu avental de que as coisas estão dando certo. Porque se você está na cozinha, eu não sei vocês, eu uso o avental na cozinha. Mentira. Não uso não. Com licença. Mas você está lá, bonitão, foi na Etna, promoção. O Covabra. Foi na Etna. Covabra. Covabrão. Zezé de Camargo, Luciano tocando. Oster, bota um produto que conecta na internet. Parece estúpido, tem panela que conecta na internet. Ganhou prêmio de design de três anos atrás, uma panela que conecta na internet. Aí você fala, pô, que frustrante, né? Podia ser melhor. Podia ter uma máquina de hemodiálise conectada na internet. Uma panela. Mas tudo bem. Aí você fala, ah, eu comprei. E você faz de conta que isso aqui é um orquestrador que tem na minha casa. E isso aqui é como eu controlo o meu orquestrador. Qualquer coisa. Por isso que precisa de imaginação para funcionar a vida da pessoa. Então imagina agora o cenário que você fez assim. Você chegou lá na Etna ou no Covabra, no Covabra e você comprou um Oster inteligente porque o Oster inteligente, o Mixer, é o Mixer, ele tem que te trazer vantagens. Lembra que eu tenho duas maneiras de fazer um objeto inteligente ser bom para mim. Eu posso fazer esse objeto inteligente, vocês lembram ainda das duas vezes? Eu posso fazer ele automatizar processos para mim e eu posso fazer ele aumentar minha capacidade de fazer coisa. Então agora imagina que vocês têm uma cozinha e a cozinha é uma cozinha inteligente. E a cozinha inteligente ela não vive só em função desse cara aqui. A cozinha inteligente tem um tipo de robô qualquer, um orquestrador, a pessoa chama isso de orquestrador, e o orquestrador orquestra múltiplas coisas conectadas na internet, tipo um hub. Então ele tem uma coisa, qualquer X, que no meu caso aqui é o senhor cabeça de batata R2D2, e essa coisa distribui comunicação e permite que as coisas se comuniquem dentro da minha cozinha inteligente. Então tem múltiplas coisas. Possivelmente numa cozinha inteligente no futuro, você vai ter que interagir com coisas através de telas, muito possivelmente. Então a gente não consegue fugir de tela. É um negócio que é... Mas a gente não sai muito de tela. E provavelmente numa cozinha inteligente na casa de vocês, vocês não vão ter múltiplas telas, vocês possivelmente vão ter uma tela. Então alguém vai pegar um produto qualquer e vai eleger ele a ter uma tela. Eu acho que eles vão eleger geladeiras pra terem telas, porque é o produto mais alto, tá sempre conectado na internet, tem superfície plana. Então eu preciso ter uma superfície plana que tá conectada na internet de algum jeito e que tem uma tela que fala comigo. Eu não acho que vai ser num fogão, porque eu não vou me abaixar pra ficar vendo uma tela debaixo da minha mesa. Seria estúpido, a não ser que seja um fogão alto. A gente como designer tem que pensar todas essas coisas. Então eu tenho uma geladeira e aquela geladeira tem uma tela ali dentro que provavelmente vai ser touch. Toda tela é touch. Provavelmente é touch. Provavelmente uma tela touch de geladeira, talvez tenha N problemas. Mas tem uma tela touch e eu cheguei bonitão aqui e eu chego e falo assim, olha, comprei isso aqui. e eu vou lá e pego uma varinha mágica qualquer, pode ser isso aqui. E eu falo assim, e apresento pra minha cozinha o novo superstar da cozinha, o mixer. Quando você tem um mixer e o mixer é inteligente e ele tem dentro dele alguma bagagem cognitiva, sei lá, ele sabe coisas, esse mixer que sabe coisas vai avisar a cozinha que ele sabe coisas. ele vai falar assim, olá, cozinha. Fazendo na língua deles, lógico. Tipo um API. Então ele tem um API, uma conexão ali que ele fala pra cozinha, olha, eu sou um mixer inteligente e eu sei fazer tais, 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 tais coisas. Ele vai falar o que ele sabe fazer. E quando ele fala o que ele sabe fazer, ele pode fazer isso pra aumentar a minha capacidade ou pra automatizar a minha capacidade. Então ele vai falar assim, eu sei picar salsinha, eu sei fazer omelete, eu sei fazer suspiro, não sei se isso faz suspiro, eu sei fazer maionese. E se ele é inteligente o suficiente e ele quer que eu me sinta empoderado pela inteligência dele, porque isso é o que é um bom produto, ele me faz me sentir muito melhor, ele vai me ensinar a ser uma pessoa muito melhor porque eu tenho um produto melhor. E ele vai falar isso através de uma interface que provavelmente é a minha geladeira. Então provavelmente a minha geladeira vai fazer assim, novo item adicionado na cozinha. Olá, Daniel. Agora você pode fazer maionese. Vamos fazer uma maionese pra aprender como faz uma maionese. Eu vou falar, uau, nunca tinha pensado em fazer uma maionese. Minha mãe fazia maionese. Agora eu quero fazer uma maionese. E talvez a geladeira fale assim pra mim, você vai pegar dois ovos agora. E eu vou abrir minha geladeira e eu vou pegar dois ovos. E a geladeira, lógico que ela sabe que ela tem dois ovos ali, é uma geladeira mágica, inteligente. Ela vai pedir pra eu quebrar os dois ovos e automaticamente ela vai riscar o liquidificador toda a lista de coisas que eu tenho pra usar. Porque ela vai falar, não, o mixer é mais prático, ela sabe. Ela sabe que o mixer consome menos energia, ela sabe que o mixer é mais fácil de lavar pela máquina de lavar inteligente, ela sabe um monte de coisa. A máquina falou pra ela, olha, eu posso lavar ele mais rápido do que o liquidificador. Fica susto. Viu? Tô susto. Aí ele vai pedir pra eu fazer as coisas, eu vou apertar um botão, vai fazer... vai fazer uma maionese e vai dar tudo certo. A maionese vai falar assim, conquistado um troféu, uma nova maionese, a minha geladeira vai mandar aquilo pra todo mundo na internet falando assim, uau, o Daniel agora faz, vai botar até no meu LinkedIn, faço maionese, deu um endorse, ah, endorse, faço maionese. Vai falar isso, faço maionese, automaticamente, vai dizer que ela faz a maionese e que tá tudo bem e depois que isso tudo acontecer, eu sou um cozinheiro melhor porque eu tive um update na minha vida a respeito de coisas que eu podia e que antes eu não podia fazer. E isso é um bom produto, um bom produto pega e me transforma numa pessoa melhor. Ponto. Eu sou uma pessoa melhor. Eu podia, ao invés de usar essa tela, eu podia ter usado o meu celular? Podia, podia ter usado o meu celular. Podia ter usado o que fosse, podia não ter uma tela. Eu podia ter assobiado pro R2-E2 e ele ter colocado aquilo ali. Mas, possivelmente, pro caminho que as coisas vão, o mais problema é que alguém enfie uma tela dentro da tua cozinha. Então, assim, já tem um monte de cozinha que tem tela. Então, isso aí é o cenário bom. Quando a gente pensa em termos de design, a possibilidade da gente interagir com o nosso ambiente é a barreira final do design ali. Então, assim, a gente falar pra onde o design vai? O design vai para o ambiente. Existe um negócio chamado computação ubíqua, que é a computação em todo lugar. Existe computação ambiental, que é eu ter a minha casa inteira como sendo um grande computador. Quando a gente assiste filme do futuro, o futuro é sempre eu falar com a Enterprise. A Enterprise é um grande computador. mas no futuro do jornal das estrelas, a Enterprise ainda tem um monte de gente operando um monte de coisa. Porque era o futuro do que era a década de 50. Então, no futuro da década de 50, eu contrato pessoas para botar um pijaminha e ficar operando uma máquina sem internet, sem nada. Então, no futuro de hoje, possivelmente, essas coisas vão ser autoconectadas e as coisas vão acontecer e vai dar tudo certo. E vocês conseguem imaginar isso acontecendo, certo? É assim mais ou menos que vai acontecer. Isso daí vai ser dentro da sala de aula, isso vai ser dentro do seu carro e isso vai ser em tudo quanto é lugar. Mas isso é um lado da coisa. Isso é um lado da coisa. O lado da coisa é o lado que os designers trabalharam, o engenheiro trabalhou pra caramba. Mas aí, não. Não tem só um lado. As coisas têm dois lados. As coisas têm um outro lado. Vamos pegar esse outro lado aqui. Eu queria fazer isso com luzes. É o meu sonho. Trago uns projetores aqui, projeta uma luz aqui do demônio em mim, mas não tem. Deixa eu te dar um jeito com o que tem. mesmo que cenário. Fui na Cova Abrão, vi no programa da Ana Maria Braga, bom dia em companhia, estava assistindo, comprei o meu Oscar conectado na internet. É uma ideia idiota, porque eu não preciso de desconectar na internet. Ele não precisa conectar ele, não tem que conectar na internet. Ele tem que, sei lá, qualquer outra coisa. Vim com o manual, qualquer coisa. Mas eu comprei o Oscar, conectei ele na internet. E aí eu chego e falo assim, ah, comprei, olha bem, comprei o... Quanto você pagou nisso? 240 reais. Você sabe que o normal custa 80. É, mas esse você conecta na internet. Ok. Põe ele aqui na minha geladeira, na minha geladeira, põe ele aqui na minha bancada e falo pra ele. Ah, para conectar na internet, pressione os dois botões ao mesmo tempo. Hum, justo. E agora pressione o botão no seu orquestrador. É. Agora aperte, ok. Tá bom. Ok. Aí ele conecta na internet e fala assim, atualizando pacotes. Atualizando pacotes. 2.7 giga. Quem tem Playstation sabe como é a vida. Ah, eu vou jogar. Não vai jogar, são 36 giga. Não, mas 36 giga são duas semanas. Eu comprei em disco, 36 giga, porque tá na internet. Antigamente eu não tinha nada disso, eu comprei uma fita de Mega Drive e jogava a vida inteira, todo dia. Agora não, 36 giga. Eu quero jogar? 36 giga. Ah, eu quero fazer alguma coisa, 36 giga. Tá bom. A hora que ele termina de carregar os 36 giga dele, ele fala que ele vai reiniciar. Aí ele reinicia e aí o liquidificador liga sozinho e fala que o liquidificador não vai funcionar se tiver esse objeto dentro da casa. Eu não vou funcionar. Não, mas o liquidificador, eu dependo de você, mas eu não vou funcionar. Eu sou Brastemp, ele é Oster. Eu não vou, eu não vou, não vai acontecer. Não, mas, não, eu preciso de um update também. Mas não tem mais update pra mim, porque eu sou do ano passado. Você vai ter que baixar o update, colocar no pendrive, pegar o pendrive e pôr no liquidificador pra poder carregar o update do liquidificador. Aí você vai carregar o update do liquidificador via pendrive. Você não vai, né? Você vai pedir pro seu filho fazer, pro seu sobrinho fazer ou pra alguém que agora é de TI. Porque antes você era um cozinheiro, agora você é de TI. Parabéns, você é da área de TI da sua empresa agora. Então você agora é de TI. Porque agora você tem uma porcaria de um bagulho que você comprou que conecta na internet, que você nunca tinha querido isso pra você. E agora você vai falar, ah, tá bom. Aí você conecta ele e a geladeira reconhece ele, mas você conhece com a versão antiga dele. Não é essa versão que eu comprei, é outra versão. Aí você tem que virar ele de ponta cabeça, ver qual é a versão. Ah, é! Tem um QR Code aqui. Ah, boa! Ah, o bagulho não funcionou? Aí você vai na geladeira com QR Code, assim, ó. Lictificador. Não é o liquidificador. Não é o liquidificador. Aí você liga lá na assistência técnica do cara, tem o chatbot. Aí você fala com o chatbot, o chatbot fala que ele é o bagulho que é a mesma coisa que a geladeira tá falando. Porque o chatbot lê do mesmo lugar que a geladeira lê. Aí você, mano, mas eu tô vendo o objeto na minha frente, eu sei que não é isso. Isso é outra coisa. Não. Isso é o que eu acho que é. Aí você vai, horas depois de falar com o suporte, você consegue falar que agora a geladeira reconhece isso daí. Aí a geladeira reconhece isso, mas tem uma brecha de segurança nele. Por causa da brecha de segurança nele, agora toda a sua geladeira tá transmitindo tudo que tem dentro dela pra todas as redes sociais. Tudo. Tudo. E tá falando lá, olha como ele é hipócrita, ele falou que tava fazendo um regime, tem quatro danoninhos aqui dentro que eu tô vendo. E ela vai começar a transmitir isso, você fala, meu, mas o que que aconteceu? Aconteceu que ele tinha um protocolo HTTP dentro dele e o protocolo HTTP dele tinha uma bandeira lá que ficava aberta e o password dele era um e agora ele tá transmitindo tudo porque ele bugou a geladeira. Que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. A geladeira era geladeira. Agora o bagulho, o bagulho influencia a geladeira? Influencia a geladeira. Tá bom. Agora a geladeira não funciona direito. Agora a geladeira tá travada. Agora a geladeira falou que tem um hacker, não sei onde, na Rússia, que travou a geladeira e ele quer, hoje em dia, 300 bitcoins pra poder liberar a geladeira. Antigamente, você deu dois bitcoins, mas o bitcoin não vale nada. E aí você comprou coisas em bitcoin e aí as coisas também não valem nada dentro da geladeira agora. Então você começa a ficar desesperado porque o bagulho não funciona. Aí depois que você consegue fazer funcionar, ele fala, uau, você vai fazer uma maionese agora. Você vai pegar ovos. E não tem ovos. Porque minha geladeira perdeu a noção de que tinha ovos dentro da geladeira. Então agora minha geladeira não funciona mais. Ela fala, ovos, você vai ter que comprar ovos. Deseja comprar ovos? Não. Ovos sendo pedido? Não. Ovos sendo pedido? Não, não, não. Aí daqui a pouco foi debitado o seu cartão, 350 reais, porque você comprou 200 caixas de ovos sem querer, porque esse é um caso real. As pessoas entram, as crianças entram no iFood e pedem 300 hambúrguers. Isso acontece. Aconteceu. É fato. Aí você vai, ei, não, não, eu só queria, eu não queria nada. Eu só queria que isso funcionasse. Agora o bagulho não funciona. Então quando você pega e você coloca uma coisa que não estava dentro da internet dentro da internet, a internet é outro jogo. A internet não é o mesmo jogo. A internet não é o jogo do seu, das suas coisas. Não é. A internet é, você quer abrir o PDF com o quê no seu celular? Tenho 12 opções. Pô, não me importa, tanto faz, qual é a opção? Não. Tem 12 opções, qual a opção? Mas, antigamente, exato, e vai virar o grande dilema do antigamente. Antigamente, eu podia comprar qualquer coisa, botar na minha casa e qualquer coisa funcionava. Agora qualquer coisa é falada com qualquer um. Qualquer coisa pode me xingar, qualquer coisa depende de TI, qualquer coisa tem updates toda semana, qualquer coisa tem updates que mudam. Ah, agora a dieta, você está em modo dieta paleo, você não pode mais fazer tal coisa. E a geladeira vai falar pra mim, você não vai mais fazer tal coisa. E a geladeira vai travar um pedaço dela e você não vai poder pegar as coisas porque ela está na internet. E ela sabe da sua vida. E ela sabe, isso existe. Eu posso pegar e pisar numa balança e a balança falar que eu estou com colesterol alto e me proibir de fazer coisa dentro da minha casa. Eu posso ter isso, isso existe. Eu posso fazer xixi em alguma coisa e ele falar assim, não, você está lascado. Isso existe, isso vai existir cada vez mais e a gente vai virar o quê? Refém. E quando a gente virar refém, tudo que vocês vão querer é falar, ah, eu precisava fazer detox. Eu não posso fazer detox porque a porcaria do meu abajur está na internet. A porcaria do meu abajur vai acender a hora que ele quiser, jogando luz na minha cara, porque faltam ovos, porque a geladeira surtou com os ovos por culpa de um mixer que eu pus dentro dela que era de outra marca. Então tudo isso daí é uma distribuição de complexidade. Existe a lei de distribuição de complexidade. Toda vez que você tem uma coisa, um sistema, a gente chama isso de sistema. Quando você tem qualquer tipo de sistema e o sistema começa a receber mais poderes, começa a receber mais variáveis, computação seria isso, começa a receber mais formas de conectividade, mais protocolos, mais portas, etc. A gente tem que distribuir o problema dessa complexidade para alguém. Alguém vai ter que lidar com essa complexidade. Eu não posso querer que minha mãe lide com essa complexidade. Eu não posso querer que eu do futuro lide com a complexidade. O meu eu do futuro, se ele não estiver dentro da mesma vibe, o meu eu do futuro vai ser incapaz de reconhecer o que é uma cozinha. Eu não vou mais reconhecer. Vai ser a mesma coisa que você pegar alguém de uma cidade super pequenininha que tem uma cozinha com fogão a lenha e colocar dentro de uma cozinha industrial sei lá o que, da Automatique, que tem um monte de coisa com aquele fogão que não tem fogo. A primeira vez que eu fui usar um fogão que não tinha fogo no Airbnb era uma placa preta e eu queimei minha mão. Porque eu não sei, eu me sinto burro. A gente teve que perguntar para a moça que só falava inglês, holandesa, e ela, você sabe usar isso? É um fogão, né? É, mas você sabe usar? Não, eu não sei usar. E ele não estava nem na internet. Ele só tem interface diferente. Ele não sai fogo. Eu queimei a mão, eu queimei a coisa, eu queimei o macarrão, o macarrão não porque eu não faço, o chá, um monte de coisa porque ele é levemente diferente. Então eu não reconheço mais o que é a coisa que está na minha frente. A gente não tem mais ligação com nada. A gente começa a falar assim, uau, antigamente, não, antigamente é, agora é, todo ano tem um antigamente. Então quando a gente pensa, eu preciso lidar com essa complexidade, vai sobrar para duas pessoas a complexidade. Então tem duas pessoas para lidar com a complexidade. Tem três pessoas nessa brincadeira. Tem duas para lidar com a complexidade. Uma não vai lidar com a complexidade, que é o usuário. Não pode sobrar na mão de usuário complexidade. O usuário tem que pegar o negócio, botar na tomada, apertar um botão, ficar segurando durante quatro segundos e falar que está tudo certo. e olhe lá, e olhe lá, porque a minha geladeira está piscando, escrito 12 e 12. Porque a minha máquina de café está piscando 12 e 12, porque eu não sei se é assim ou é assim que eu aperto. E ela não está na internet. E eu não sei usar. E ela não está na internet. Agora, a hora que esse negócio cai na internet, ferrou. Eu posso distribuir complexidade para a engenharia. E aí começa a ter, essa coisa começa a desandar. Porque se eu quero que fique muito fácil do ponto de vista do design, eu quero que fique muito fácil para as pessoas, vai pesar a mão de quem? Vai pesar a mão da engenharia. A mão da engenharia vai falar assim, você está me dizendo que o cara vai ter que colocar isso daqui, que tem um protocolo de comunicação aqui dentro, um Arduino, com não sei o quê, com sensores. Que sensores você quer, designer? Não, se ele cair, ele tem que desligar. Ele não pode continuar. Pode pegar fogo. Então você tem que botar um sensor que se ele cair, ele desliga. É, tá bom? O que mais? Ele tem que saber que tem ovos ali dentro, que não tem, que os ovos não é chantilly que tem ali. Então ele tem que saber o que tem ali, tem que pesar automaticamente, tem. Tá bom. O que mais? Isso, 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 isso. E começa a virar um monte de coisa para um engenheiro fazer. Porque agora ele vai ter que lidar e ele não pode transferir isso para as pessoas. A pergunta é, isso acontece hoje? Para quem sobra isso? Sobra para as pessoas? As pessoas não conseguem todo ano quando chega no horário de verão, você fica pé da vida porque você tem que trocar o horário do seu carro e você nunca sabe e o carro vai ficar sempre o horário de verão inteiro marcando a hora errada e boa e tudo bem. Porque eu não sei, eu não quero saber e aquilo é uma desgraça. Esse cara que tem essa frase, ele inventou uma coisa sensacional que é a coisa que vocês mais gostam do mundo. Ele inventou um negócio chamado Ctrl-C, Ctrl-V. Então é a melhor coisa que já inventaram, o Ctrl-C, Ctrl-V. Então quando ele vai lá e inventa, você tem que ouvir o que o camarada está falando, porque o cara inventou o Ctrl-C e o Ctrl-V. Você vai no LinkedIn e ele está lá segurando o Ctrl-C e o Ctrl-V. Quando a gente pensa em qualquer produto, você tem que usar heurísticas, heurísticas, heurísticas. A gente pode fazer para tentar fazer o produto ficar mais simples. E qualquer produto, não é... Qualquer produto, o produto entrou na internet, o produto entrou na internet, o produto é um carro, o produto é o quê? Eu não me importo o que é o produto. Qualquer produto tem que levar em conta os operadores do produto. Então você sempre tem um operador do produto. O operador de um produto pode não ser treinado. Eu trabalho, eu comentei no começo que eu trabalho com software B2B. Normalmente o operador do meu produto é treinado. Não quer dizer que o produto está certo, quer dizer que o operador foi treinado. Posso ser treinado para usar uma idiotice. Qualquer um pode. Então, quando você pensa assim em termos genéricos e fala assim, ah, todo produto tem que deixar claro qual é o controle. Então esse cara aqui, ele tem dois botões, o escrito high e o escrito low. Parece super claro, ah, isso aqui deve ser forte, isso aqui deve ser fraco. Quando eu comprei, eu não consegui ligar. E eu apertei e ele não ligava. E eu fui, procurei um manual, eu tive que ler o manual disso, porque ele tem uma trava de segurança aqui para ele não ligar sem ter tampa. Para eu não ligar ele assim e mutilar a minha mão. Eu tenho um liquidificador da Oster, ele não tem a mesma trava. Eu também posso mutilar a minha mão no liquidificador da Oster. Então eu preciso do sistema de design para dizer o que as coisas são também. Porque cada um, o comportamento é igual, é a mesma coisa, tem uma lâmina no meio e um botão que liga. Mas no liquidificador, por quê? Porque a jarra é maior? Não sei. Não sei. Mas a regra é, esse aqui eu tive que fazer isso. E quando eu, eu tive que ler o manual, porque estava escrito aqui assim. E eu não consigo nem ler. No abra hasta las chotillas de la não sei o quê. Alienar los puentos antes de operar na unidad. Está escrito aqui em espanhol, o bagulho. Então tipo, eu não fiquei lendo isso. Isso não está na internet. Eu não consigo usar. Eu sou adulto, saudável, quase. São. Eu não consigo usar. Eu tenho que remover obstáculos para essas ações. Então tipo, se eu tenho uma ação que pode me machucar, tipo enfiar a mão aqui dentro, eu tenho que botar uma tampa. Agora isso me proíbe de me machucar. Eu não posso mais me machucar. Você não pode apagar um registro do banco de dados sem concordar com o botão de ok. Eu tenho que mostrar feedback. Não dá para mostrar o feedback dele agora, porque tem que estar na tomada para mostrar o feedback. Esse cara tem um tipo de feedback que os designers esquecem que existe. Chama feedback de áudio. Quando ele liga, ele faz o maior barulhão da porra. Aí eu sei que está ligado. Eu não preciso de uma luz. Mas tem designer que colocaria uma luz. Ué, vamos colocar uma luz. Por que é uma luz? O bagulho já não faz um barulhão? Eu já não sei que está ligado. Não, mas tem que ter certeza. Uma lâmina girando. Coisas fazendo assim. Eu sei que ele está ligado. Então ele não acende uma luz. Se fosse Nespresso, acendia. E fazia uma luzinha assim, né? Então ele tem um monte de coisa. Ele tem que me dar segurança. Eu mostrei que isso aqui me dá segurança. Eu não posso me machucar. Só que a segurança do mundo dos objetos físicos, as restrições que eu tenho e que são claras na minha cabeça, não são as mesmas restrições de um objeto conectado na internet. Porque agora eu tenho problemas de privacidade que eu não sabia que eu podia ter com relação a uma geladeira. Minha geladeira pode expor a minha privacidade. Minha geladeira pode ter uma webcam que liberou automaticamente e me pegou pelado andando na cozinha e jogou na internet. Aconteceu hoje um vídeo do Felipe, que tem um canal de YouTube, é YouTuber, falando de uma falha de segurança do Zoom para Macs. que era muito fácil que era muito fácil alguém startar o processo do Zoom que está desligado e liberar a sua webcam para geral. Fácil. Porque o tal do Zoom, quando você instalou, automaticamente colocou o servidor HTTP no seu micro liberado para ele e você não sabia. E lógico que eu não sabia, não tem que saber, eu sou engenheiro, não tem que saber essas coisas. Aí a sua cozinha vai fazer isso também. E qualquer coisa boa precisa entregar surpresa boa. E a surpresa boa que qualquer cozinha ou qualquer coisa pode fazer é tentar fazer parecer que eu sou um cozinheiro. Que é... Tem no livro do Norman? Eu vou falar, talvez alguém que leu lembre, que é a questão do como fazer um bolo pronto. Se você compra um bolo pronto, você lembra disso aí? Que livro tem? Você lembra disso? Mas você compra um bolo pronto e tem uma... o nível do quanto o bolo pronto parece que o que você fez é um bolo e o quanto parece que você não sabe fazer bolo. Então quando os caras inventaram o primeiro bolo pronto, você só tinha que pôr água e ele virava um bolo. E ninguém se sentia cozinheiro. Porque era só pôr água, eu pus água, virou um bolo, então não é bolo. Aí eles começaram a falar, não, o que é que faz alguém achar que é cozinheiro? Quebrar ovo. Então, tira o ovo em pó que já tinha no bolo e fala que o cara tem que quebrar dois ovos. Ah, você tem que quebrar dois ovos e mexer. agora eu tô fazendo bolo. O resto era tudo igual. Eles tiveram que dificultar a tarefa pra você se sentir em alguma coisa. Então, no ponto de vista de automatização, se eu falar só que a minha cozinha eu aperto um botão e saio um prato, tipo, de volta pro futuro, isso não me faz me sentir empoderado. Isso faz... É, eu acho que talvez seja um design emocional. Porque é um negócio que é muito louco isso daí. E é verdade, você falar, eu quero me sentir poderoso com relação aos meus objetos. Eu quero que eu compre um negócio e aquilo faça eu ser o melhor eu que eu posso ser. Então, agora que eu tenho isso daqui, ele me ensinar a fazer maionese, que é fácil, e ele de cara falar, eu vou te ensinar junto, nós vamos fazer maionese. E o seu produto te ensinar, sendo o seu Lourdes José, portátil, ele vai te ensinar a fazer maionese, e você vai falar, uau, ele me empoderou, ele me fez ter uma capacidade que eu não tinha até ontem. Pra ele, tanto faz, ele não tem, não é a cozinha que é poderosa. A cozinha não tem que ser mais poderosa. Quem tem que ser mais poderoso sou eu, o dono da cozinha. Então, ele fala pra cozinha, a cozinha, você é melhor. Não importa? Daniel, você faz coisas com a sua cozinha agora que você não fazia uma hora atrás. Então, todas essas coisas da criação dos produtos vai mudar muito, porque agora os produtos vão poder, primeiro entender meu feedback, me entender emocionalmente, até que você falou do design emocional, ele vai poder me entender emocionalmente, ele pode saber realmente que, pô, você brigou, então eu vou te ensinar a fazer sorvete dessa vez, não maionese. E eu ficar feliz porque ele me ensinou a fazer um sorvete. E eu falar, uau, isso daí é muito, 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 muito legal. Esse é o último slide. Tem um slide que eu sempre ponho, eu tirei dessa apresentação de propósito, mas ele dizendo que a gente tem um monte de produto que é zoado, um monte de produto que é super bom na nossa casa. E que a gente tem que entender o valor de porquê que um produto é bom, porquê que um produto é ruim. No nosso ponto de vista agora, a gente tem que abandonar isso porque a gente não vai saber. Então a gente não vai mais saber reconhecer o que é um produto bom ou um produto ruim. Porque agora a interatividade entre os produtos vai fazer o produto ser bom ou ser ruim. Isso vai ser um problema gigantesco que a gente não sabe como é. Então a gente não sabe o que quer dizer eu realmente ter um produto bom, que era bom até agora, e aí eu acabei de botar um outro produto que também é bom, e os dois produtos bons que deveriam dar como somatória melhor, pode ser que dê a somatória pior. Então a gente vai ter esse problema. Esse problema já acontece nos nossos celulares, isso já acontece nos nossos computadores, isso já acontece no nosso dia a dia com a tecnologia. Mas isso ainda não entrou dentro da nossa cozinha. Isso vai entrar dentro da nossa cozinha. E a gente vai ter que cada vez mais fazer uma lista de porquê que eu quero isso daquele jeito, porquê que eu não quero, e de ser formal na tomada de decisão de ah, isso é assim, isso é assado, porque eu tenho certeza absoluta que ninguém lá dentro do Covabra vai saber responder para você se o seu liquidificador é compatível com o mixer que você está pegando agora. Eles não vão saber falar isso para você. Ninguém vai saber falar isso para você. Então eles vão ter que lá dentro ter também um outro robozinho desses daqui, e é o robozinho deles é que vai ter que falar. Então a gente vai estar com esse problema e os filhos da gente e todo mundo daqui para sempre. Não é legal? Muito bem. É isso, muito obrigado. Tchau, terminou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.